Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Deixa vir quando chega perto, ele vai deitar, deitar, deitar Vai perder, perder os pontinhos, porque pra ti não é seu lugar Porrola eu já matam o casquinho do cubo, te deito no... E salve rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Pra quem não me conhece, meu nome é pena Pra quem já conhece, mano, tamo junto a nós E se você tá chegando aí, é novo, nesse vídeo, cara Se inscreve aí, deixa seu like, tamo junto a nós Cara, se você quer aprender como cair só com bots nas partidas Eu vou estar ensinando a vocês hoje aqui O que eu tô fazendo pra eu tá caindo só com bots, tá ligado? Primeiro você vai ter que ter o celular E por ele você vai fazer uma conta Que essa conta eu conheci pelos convidados também E com ela você vai chamar a sua conta principal E aí você vai tirar a alta formação e começar a partida Só eu tirar esse negócio aqui, ó A alta formação tá tirada Aí pra vocês verem Eu comecei a ver o celular, no caso eu tô com dois celulares aqui E é isso aí Como vocês podem ver aí, ó Só tem bot na partida É uma partida boa, uma partida fácil, cara É... É isso aí, cara É, eu queria falar um pouco sobre o vídeo anterior que eu postei É... Teve direitos autorais nele Aí o YouTube tirou o vídeo Então isso foi muito chato Eu postei, eu tirei a música lá Que tava com direitos autorais E repostei o vídeo E aí o YouTube tirou de novo Aí eu postei recentemente vendendo a minha guilda aí Que aconteceu umas coisas nela E eu tive que vender ela, tá ligado? É... No caso a guilda se acabou, cara Eu expliquei nos comentários Nos comentários já na descrição E tudo na descrição lá Então é isso aí, cara Eu vou deixar vocês com vídeos aqui Com vídeo aqui Eu vou deixar uma música também, tá ligado? Qualquer coisa, é só perguntar aí no comentário Vídeo novo, algo assim Tamo junto é nóis Falou Tchau 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 These haters don't get it, I'm making a million Her legs such a ceiling, now I'm about to dive in Don't tell me I'm lyrical, bitch, I am trash Your bitch got my face tattooed on her ass I feel like the man, I'm blowing up fast You say I won't make it, I sit back and laugh I got a few bitches that cut out my cash It's not cause I'm lazy, I'm just betting math Billy got hundred flows to start you headed No sipping, I'm medical, icy like Eskimo Dripping like water hose, bitch, I'm incredible Never stop working, hoe smoking, I'll add no dough What you gon' say, I'm in it, bitch, you still jogging in place I'm in my bag, I'm feeling great I got a million songs up in my safe All right, bottles on me, long as I'ma drink it Never drop the ball, fuck are y'all thinking? Making sure the young money ship is never sinking About to set it off and this bitch jaded pink it I shouldn't have drove, tell me how I'm getting home You too fine to be laying down in bed alone I could teach you how to speak my language, Rosetta Stone I swear this life is like the sweetest thing I've ever known About to go thriller Mike Jackson on these niggas All I need's a fuckin' red jacket with some zippers Super good, smiddle, the package of the slishers I did it overnight, it couldn't happen any quicker Y'all know them, well fuckin' me either But point the biggest skeptic out, I make them a believer It wouldn't be the first time I done it throwin' hundreds But I should be throwin' ones, bitch, I run it I see changes One thing about music, when it hits you feel no pain And I swear I got that shit that make these bitches go insane So they tell me that they love me, I know better than that It's just fame, it's just what comes with the fame And I'm ready for that, I'm just saying But I really can't complain, everything's kosher Two thumbs up, Iba and Roper I really can't see the end gettin' any closer But I'll probably still be the man when everything is over So I'm ridin' through the city with my high beams on Can you see me, can you see me, get your vibes in on Y'all just do not fit the picture, turn your widescreen on If you thinkin' I'ma quit before I die, dream on Man, they treat me like a legend, am I really this cold? I'm really too young to be feelin' this cold It's about time you admit it, who you kiddin'? Man, nobody's ever done it like I did it I see changes I feel like this is long overdue Known me and I've known you too This liquor got me talkin' truth You got it, yeah I feel like this is long overdue You know me and I've known you too This liquor got me talkin' truth You got it, yeah Stop playin' hard together, understand your pride But I want you to be my Sunday morning and Saturday night I got pop and got money and you felt that Wasn't in your class so you held back Now I got a little clout so the mouth come easily I'm hot, you get high off the heat, Mike Beasley People can't speak to me This is such great heist like coastal surface hosts workin' Cause I've been coastal servin' if you know Tell me who's more deserve a real one Real one I feel like this is long overdue Known me and I've known you too This liquor got me talkin' truth You got it, yeah I feel like this is long overdue Known me and I've known you too This liquor got me talkin' truth You got it, yeah Tattoos All over your body, let me ask you Did the needle hurt you more or did your pastos They always used to laugh, now we laugh too Why were fuckin' tattoos New entry, millionaire club Come through, get millionaire love Long distance, short attention span You were teachin' me too I got lesson plans You poppin', shit I'm poppin' too Bad breakup, your ex got you poppin' too I'm gettin' on, cause soon I'll be off for you I'm on tortoise, so pull up when I'm stoppin' through I can fly you direct Talk in person, try to work it out Figure out if it's worth it You switch dudes more times than I switch states Didn't know when I was still droppin' mixtapes Damn, I forgive you, baby Good dick and cash is what I'll give you, baby If I'm with you, baby, then I'm with you crazy If I want you today, I'll continue daily I feel like this is long overdue You know me and I've known you too This liquor got me talkin' true You got it, yeah I feel like this is long overdue You know me and I've known you too This liquor got me talkin' true You got it, yeah I'm so fuckin' ugly inside and I know I don't think that I'll find my love I don't think that I'll find my home Devil says that I should sell my soul You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh, yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins in, oh, maybe They can save you, my baby But you must pay, yeah, oh, yeah, yeah Thoughts keep running inside my head And I don't know why, but they want me dead Where's my God? I just need some help Cause demons keep screaming inside my brain I'm praying, I'm praying, my Lord I'm praying cause my devil is behind my back And he's telling me You must pay for your sins And now maybe, they can save you now baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah You must pay, yeah, 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 yeah Throw your sins and now maybe, they can save you now baby But you must pay, yeah, oh yeah, yeah Fazendo dinheiro eu não paro de lucrar, ey, ey, ey Peito de vela na machade, depois dessa aqui nego vai querer me imitar, ey, ey, ey Mano, se nem encaixar na base, ela joga pra mim Tchau pra na bag da BC Essa é a mano, eu fiz de frio Tava na onda do link Não mexe com a minha chora, senão tu vai ter uma peia Filhote, me desculpa, mas seu trap é uma fraude Eu tô lançando hate novo a semana inteira Você babou meu ovo, mas por causa do meu hype Tudo congelado, mano, me sentindo frozen Eu tô correndo rápido, igual jato de put Te deixo paralisado, me chame de frost Eu saco minha, tchau pra na outra cara e fica lost Mano, ela joga pra mim Chapa na bag da BC Essa mano, eu fiz de free Tava na onda do link Enquanto eu refletigo, você sabe que eu sou hype Mano, eu sei que tu é falso, por isso cê não encosta Fico o tempo todo falando na internet Mas sabe que eu não escuto, porque tu só fala bosta Ela quer roler, roler, tá na garupada Meu XJ tem a fonte da riqueza que não dá bloco de nota Me de subchevolante, tá jogada na garagem Mas prefiro muito mais da corrida sobre pesadas Mano, você é uma doença, eu te jogo amor que se lina Olha, me desculpa se meu tênis é, mas já vi que tu é mina Yeah, o Chen já bateu no meu rádio e me chamou pra fazer uma rima Ei, se for pra fazer trap, cê sabe que eu só faço outra prima Tic-tac, o tempo passa, então pode botar fogo Você sabe que eu sou raro, você sabe que eu sou ouro Tô ficando muito rico, tô virando esse jogo Já te falei que já cansei de passar tanto sufoco É muita droga, é muita mina, já tô ficando bem louco Eu entendo fala pra caralho, mas sabe que vai ser troco Comecei pra pouco tempo